Fala aí pessoal, sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero chamar a atenção de vocês que são cristãos, para vocês que acreditam na ressurreição de Cristo, que acreditam na sua volta, que acreditam na salvação. É importante a gente notar o que a mídia está tentando fazer com a mente do povo, aquele povo que não procura por informação, aquele povo que tem a mente incauta, que é ignorante de forma de conhecimento, não ignorante de forma burra, até mesmo porque não existem pessoas burras, só lhe falta um conhecimento. Então eu quero abordar aqui com vocês essa matéria, essa reportagem que foi feita pelo Fantástico no dia 6, 6 de novembro de 2016. Esta notícia foi publicada no dia 6, do 11 de 2016, em que o Fantástico nega a ressurreição em matéria sobre Jesus. Olha aí, a Rede Globo induzindo as pessoas, induzindo as cristãos aos erros, mas você que é cristão, você que acompanha e procura ter discernimento com o Espírito Santo, com Deus, sabe que tudo isso é proposital, tudo isso é intencional. Ainda mais quando a gente edita vídeos, quando os vídeos são editados, eles são elaborados com rigor. Eles podem conter erros, podem conter mínimos erros, totalmente diferente de quando a gente faz vídeos ao vivo, como no meu caso, que eu estou fazendo o vídeo ao vivo. Então eu tenho uma chance, uma probabilidade de errar muito maior de quando a gente faz vídeos editados. Equivocar em palavras, em colocar palavras que vêm na mente antes das palavras que saem pela boca, isso pode ocorrer. Errar é humano, isso faz parte. E para isso existem os comentários. Quando a gente faz vídeos ao vivo e a gente comete equívocos, vai aparecer nos comentários, as pessoas vão notar os equívocos. E eu agradeço a vocês que acompanham isso, porque é sinal que vocês estão acompanhando a ideia, que vocês estão acompanhando a informação. Então é importante colocar esses dois pontos para vocês analisarem. Vídeos editados e vídeos produzidos ao vivo. Colocando e lembrando a vocês mais uma vez que os vídeos editados apresentados pela grande mídia, como vou mostrar aqui na matéria, feita pelo Jarbas Aragão, aqui do Gospel Prime Notícias. Uma matéria muito bem analisada. Eu não vi essa matéria na Rede Globo. Estou vendo agora, eu vi agora aqui, através desse vídeo, que foi postado aqui no site Gospel Prime Notícias. Eu não costumo dar ibope para a Rede Globo, mas eu também não deixo de acompanhar certas notícias, porque, infelizmente, a gente tem que acompanhar, né, pessoal? Não é porque a gente vive num sistema corrupto, mentiroso, que a gente deve abandonar. Não, a gente tem que acompanhar para a gente se informar como que esses camaradas estão conduzindo a população de forma errada, de forma mentirosa, né? E o programa Fantástico, que ele é transmitido pela Rede Globo aos domingos, exibiu uma matéria sobre a restauração da Basílica do Santo Sepulcro na noite do dia 6. Contudo, a revista dominical, assim chamada pelo site, mais antiga da televisão brasileira, cometeu dois erros grosseiros ao falar sobre o assunto. A reportagem mostrava cenas do trabalho da restauração da igreja construída no século IV, sobre a pedra onde acredita que o corpo de Jesus Cristo foi depositado depois da crucificação. Os apresentadores Tadeu Schmidt e Poliana Brita chamaram o local no centro de Jerusalém de um dos mais importantes do cristianismo. Logo em seguida, foi mostrada uma animação de como teria sido cavado o túmulo na rocha e disseram que isso era segundo os textos bíblicos. Aqui ele faz uma boa análise, da qual eu compartilho também da mesma ideia. Contudo, ao lembrar, os eventos que sucederam há dois mil anos atrás, a narração afirma. Não é que eu concorde com a narração, eu concordo com a análise que foi feita pelo Jarbas Aragão do site Gospel Prime. Contudo, ao lembrar dos eventos que sucederam há dois mil anos atrás, a narração afirma, a tumba não guarda mais o corpo de Jesus Cristo, de Jesus que desapareceu dias depois do sepultamento. Aí eu faço a mesma pergunta que ele faz, Jesus Cristo desapareceu ou ele foi ressuscitado? Será que eles não sabem do que eles estão falando, do que eles editaram nessa reportagem? Bom, mais que um erro grosseiro de redação, como eu disse para vocês, na edição, trata-se da negação do fato mais importante dos evangelhos, a ressurreição no terceiro dia. Jesus Cristo não desapareceu, ele ressuscitou ao terceiro dia. A matéria prossegue mencionando as narrativas de várias passagens bíblicas. Lembra que no evangelho de Mateus é mencionado um túmulo novo, aberto na rocha. Ao citar a passagem de Marcos, afirma que José que colocou uma grande pedra na entrada era pai de Jesus. Ora, apenas três versículos antes, o texto diz claramente, José de Arimateia, senador honrado, que pediu o corpo de Jesus. Uma breve lida nos três outros evangelistas, Mateus, Lucas e Jó, comprovam que se tratava de um homem rico, o dono original daquela sepultura, e não o carpinteiro José, pai adotivo de Jesus, que não é mencionado na Bíblia após o início do ministério de Cristo na sua vida adulta. A matéria do Fantástico, programa com grande audiência, mostra que a Rede Globo não está interessada em preservar as verdades das escrituras, que cita de modo equivocado. E aqui eu quero fazer uma análise para vocês, que é o seguinte, quando existe a edição de um vídeo, existe a pesquisa, existe o texto, que ele é estudado ali meticulosamente, pelos editores, lembrando a vocês que quem faz jornalismo, quem faz marketing, eles têm ali dentro deste estudo, métodos de como praticar mensagens subliminares, de como induzir as pessoas a um propósito. E caso você não saiba como que funciona a mídia, a grande mídia brasileira, a grande mídia comprada, ela funciona de modo para que você tenha pensamentos equivocados, como eles querem que você tenha. Então, eles vão te induzir a um erro, eles vão te induzir a um pensamento de como o sistema quer que você pense. Porque, infelizmente, as mentes incautas da maioria da população não param para pensar, não param para analisar, infelizmente, elas vão acreditando em tudo que jogam na cabeça delas. Certo? Então, um vídeo editado, ele tem menos probabilidade de erro, mas ele tem uma intenção proposital muito maior do que um vídeo feito ao vivo, como eu estou fazendo. E um vídeo ao vivo, existe uma maior probabilidade de erros, uma maior probabilidade de equívocos nas palavras do que um vídeo editado. Então, é importante que você tenha essa noção também de vídeos editados, de reportagens editadas pela grande mídia. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vou ler de novo. A matéria do Fantástico, A matéria do Fantástico, programa com grande audiência, mostra que a Rede Globo não está interessada em preservar as verdades das escrituras, que cita de modo equivocado, induzindo o telespectador ao erro. Dois erros tão primários, em sequência, mostram que não se primou pelo rigor jornalístico de checar as fontes. No caso, qual seria a fonte? O Novo Testamento, citado de forma parcial. Por que eles estão fazendo isso, pessoal? Porque a vinda do anticristo, ela está próxima. O reinado do anticristo, ela está próxima. Então, é importante cegar a mente das pessoas. Isso eles vão começar a fazer constantemente. Mais grave ainda, é o fato de negar-se a ressurreição, o centro da mensagem do Evangelho, preferindo propagar a mesma versão falsa que os soldados romanos divulgaram após serem subornados pelos sacerdotes em Jerusalém. os falsos judeus, que não acreditam até hoje que o Messias veio e que ele há de retornar. Eles acreditam que o Messias vai vir. O Messias maçônico, o Messias iluminati, é o anticristo que eles estão aguardando. E é esse falso Messias que a mídia vai anunciar. Por isso que a grande mídia já está fazendo isso na cabeça da população. Anos mais tarde, o apóstolo Paulo explicaria aos primeiros cristãos, aos primeiros cristãos, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Isso está em 1 Coríntios 15, 14. Eu vou deixar o link aí na descrição. É importante que você veja, se você não viu, que você veja esta reportagem feita pelo Fantástico. E ela é exatamente do modo como está descrito nesta reportagem colocada no Gospel Prime Notícias pelo Jarbas Aragão. Eu estou de parabéns o Jarbas Aragão pela análise feita em cima da reportagem do Fantástico. Estou 100% de acordo com essa análise. Não tenho o que colocar, não tenho o que retirar. Certo? Mas, cabe a você, cristão, fazer também a sua análise e entender que o tempo do fim está próximo e eles estão preocupados com o que os cristãos pensam. Certo? É aquele negócio. Massacre psicológico. Massacre psicológico. Os caras vão martelando na cabeça das pessoas até que elas acreditem que aquilo é real. Vamos tomar cuidado, pessoal, porque esse massacre psicológico funciona e é preciso que você mantenha as suas crenças, é preciso que você esteja atento a palavra de Deus porque isso vai começar a ser constante. Até as grandes igrejas infelizmente compradas pela maçonaria, falsos pastores, falsos líderes, falsos profetas que não são de Deus, são comprados pela maçonaria. Infelizmente, os grandes líderes evangélicos, católicos, alguns líderes católicos, até alguns líderes espíritas, infelizmente, também são comprados pela maçonaria. Infelizmente, eu não estou aqui para agradar o vosso coração. Eu estou aqui para agradar o coração de Deus. Se você não gosta dos avisos, das informações que eu passo para você concernentes em relação à volta do Messias ao reino do anticristo, como está dito lá no evangelho, muitos entrarão pela porta larga, poucos passarão pela porta estreita, muitos no fim dos dias se entregarão à sinagoga, se entregarão aos governantes e todas essas pessoas serão enganadas porque acreditarão nos seus governantes, acreditarão nos falsos profetas que estão aí nas grandes igrejas, que são comprados pela maçonaria, que são comprados pelos iluminatis, Jesus era rico, Jesus andava de terno e gravata ou de roupas importantíssimas como os sacerdotes andavam na época ou as pessoas mais entre aspas importantes andavam na época, não, Jesus até fez a parábola do jovem rico, se queres me seguir largue tudo que tem e me siga, o que que esses falsos profetas dessas grandes igrejas fazem? eles andam como Jesus Cristo? não, é claro que não, então é fácil de você notar como que a árvore é pelos seus frutos, notem a simplicidade das palavras do Messias de como ela é verdadeira quer dizer esses camaradas não estão preocupados com você eles estão preocupados com a riqueza que eles querem ter essa teologia da prosperidade não foi pregada pelo Messias aí o que que eles fazem eles juntam vários versículos é várias passagens juntam formam um texto e dizem que pra você prosperar na vida pra você crescer você tem que seguir a teologia da prosperidade prosperidade material pra você ter casa pra você conseguir carro muita gente coloca aquele adesivo no carro isso aqui é presente de Deus não meu amigo isso daí é fruto do teu suor você trabalhou pra isso você conquistou tudo que você tem com o suor do teu trabalho e você merece isso porque você trabalhou pra isso não é presente de Deus isso é resultado do seu trabalho Deus te abençoou Deus te deu saúde Deus te deu condições pra você trabalhar e conseguir o que você quer agora você não deve fazer isso as riquezas materiais como um troféu isso não é troféu essa teologia da prosperidade Jesus não praticou Jesus praticou humildade Jesus praticou a divisão do pão né se você tem lá se você é rico como a maioria desses pastores das grandes igrejas são porque que eles não dividem o pão com seus parceiros com as pessoas que ali frequentam não eles querem cada vez mais cada vez mais e pregam na sua cabeça que você tem que seguir a mesma teologia da prosperidade que você tem que conseguir grandes fortunas que você riqueza no céu é como ferrugem no céu você não leva riquezas pro seu o que eu quero dizer é pro seu lado espiritual né vamos ser mais francos aqui quando a gente partir para o lado espiritual tudo que você conquistou de material você não vai levar nada com isso a única coisa que você vai levar consigo espiritualmente é o seu a sua riqueza em conhecimento a sua riqueza que você adquiriu com a mensagem do messias com o evangelho do messias com o amor do messias com o amor de deus é essa riqueza que você tem que se preocupar não com a teologia da prosperidade pregada pelo governo do anticristo quer você goste ou não essa é a mensagem que o messias pregou e que a maioria das igrejas não pregam porque eles estão preocupados em ficarem ricos os falsos judeus as sinagogas de satanás que se dizem judeus e não são isso está lá no livro de apocalipse a apostasia ela está bem diante dos olhos dos cristãos que servem as igrejas mas o vosso coração né infelizmente de muitas pessoas são conduzidas por essa falsa teologia da prosperidade eu não consigo entender isso e aliás eu nem quero entender eu quero te alertar para você sair fora dessa teologia da prosperidade a prosperidade é espiritual é em grau de conhecimento espiritual é em grau de sabedoria de dons espirituais essa é a sua riqueza esse é o seu dom de prosperidade é espiritual não é material agora tudo que você conseguir materialmente isso é fruto do seu trabalho entenda esses dois pontos beleza pessoal link na descrição veja a reportagem do fantástico veja também essa análise apesar de eu já ter feito também análise aqui junto com vocês mas é importante também que vocês façam isso pessoalmente beleza um forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.